Tá doendo, tá sofrendo Eu avisei, mas você não me escutou Tá morrendo, tô nem vendo A sua vida foi você quem bagunçou Eu te amando e você tocando o terror Me enganando por aí na bagaceira Fazendo farras no mango do meu amor A solidão pode, mas só tem uma mangue Vai, vai, não pague menos pra curar a sua dor Toma um boflex ou então um anador Vai, vai, não pague menos pra curar a sua dor Toma um boflex ou então um anador Tá doendo, tá sofrendo Eu avisei, mas você não me escutou Tá morrendo, tô nem vendo A sua vida foi você quem bagunçou Eu te amando e você tocando o terror Me enganando por aí na bagaceira Fazendo farras no mango do meu amor A solidão pode, mas só tem uma mangue Vai, vai, não pague menos pra curar a sua dor Toma um boflex ou então um anador Vai, vai, não pague menos pra curar a sua dor Toma um boflex ou então um anador Vai, vai na paga e vemos pra curar a sua dor Toma um doflax ou então um anador Vai, vai na paga e vemos pra curar a sua dor Toma um doflax ou então um anador Toma um doflax ou então um anador